2 gramas de farinha de trigo, 2 ovos inteiros, 1 copo e meio, copo tipo americano, de leite morno, 80 gramas de margarina sem sal, troca por colher. 80 gramas por colher, olha Cláudia, de sopa, vai te dar 1, 2, 3, 4 colheres de sopa cheia. Tá bom. Tá? Ah, 2 tabletes de fermento fresco, você pôs aí, esse é o fermento. É, se for em grama, 30, se não, 2 tabletes. Tá. Meia xícara de chá de fécula, ah, por isso que a massa é bem levinha, fécula de batata, meia xícara de chá de fécula de batata, meia xícara de chá de açúcar e uma pitada de sal. O que você está fazendo? Já dissolvi o fermento. No açúcar. No açúcar. Tá? Meia xícara de chá de açúcar e 2 tabletes de fermento fresco, 30 gramas. Agora a fécula. Meia xícara de fécula. A manteiga. 80 gramas ou 4 colheres de sopa. Isso. Os ovos. Dois ovos inteiros. Se for sonho, quantos sonhos? Quantos sonhos vai te render? É. Olha, aproximadamente, pelo tamanho que a gente vai estar cortando, cada massa te rende aproximadamente 20 sonhos. E se for dano? Dano, você tem que cortar sempre um pouquinho maior, aproximadamente uns 14 a 15. Certo. Só isso na massa? Só. Pouca coisa, hein? E esse leite aí? O leite estava morno? Olha, Cláudio. Não muito quente, né? Se você quiser usar o leite morno, tudo bem. Deixa eu pegar a batedeira. Se não, você usa o leite frio. Uma coisa. Qual... As pessoas sempre falam... Eu vou usar o leite bem quente para o pão crescer logo. Se você fizer isso, acabou com o pão. A queima. Acabou qualquer massa. É a temperatura de dar banho em bebê, eu falo. Tá bom. Tá? Leite moninho, saco. Olha, então vamos bater aqui um pouquinho, ó. E nós vamos colocar no vídeo, novamente, os ingredientes da massa, tá legal? Coloca pra mim de novo. Isso. Empurra pra cá. Mistura melhor, né? Só pra misturar melhor. Ó. Mais pra manteiga. Se não tiver a batedeira, vai fazendo na mão, que dá do mesmo jeito. Dá certo. Eu faço aqui na batedeira pra gente ganhar um pouco mais de tempo. Uhum. Tá? Hoje que tem economia de energia... Vai na mão. Pode ir na mão com toda tranquilidade, ó. Só pra dar uma batidinha. Já vou tirar aqui. Vou colocar aqui, que eu não deixei em outro prato. Uhum. E aí vai juntando, vai meio quilo certinho? Vai. Se você usar um ovo um pouco maior, você pode estar, talvez, necessitando de umas 100 gramas a mais. Tá? Mas não mais que isso. Ó. O poder da galinha, né? É o poder da galinha. Mas olha, é uma massa muito boa, super versátil. Ó. Fica muito gostoso, não? E essa fécula de batata... Tá bom, hein? Pior que tá bom. Você já come. Tá um vontade de comer, mas... Tá muito bom aqueles donuts. E você fez ali com coberturas diferentes, né? Sim, fiz com cobertura. Eu vou dar uma explicadinha na cobertura. Que delícia. Ah, mas tá mesmo. Delicioso. A Cláudia comeu o que vai um banho. Que a gente vai banhar o sonho. Então fica ou o donuts, né? Ó, tá vendo? Eu não tô nem colocando a mão aqui. Ó. Aqui vai um pouco mais de farinha. O importante, ó. Cláudia, agora deixa eu colocar aqui. Agora sem mãos a obra aí. Só de leve. Deixa eu desligar aqui. O açúcar tá derretendo, ó. Só pra ir devagarzinho. Hum, pra verdade, há quanto tempo você não faz um sonho gostoso aí pra amanhecer o dia, caso cheirou, né? Bem gostoso. Nossa, você já imaginou amanhecer assim com um sonho? É gostoso, hein? Ó, tá vendo? Ah, não precisa ficar sovando? Não. Não pode. Tem que ser bem delicado, ó. A massa tá pronta. Ué, mas ainda tem farinha? Só que abre aqui no meio, já tá bom. É assim mesmo? Isso. Por quê? Você tem que deixar ela meio grudenta no meio e, ó, aqui, assim. Descansando. Assim, descansando. Ó, como fica bonita. Tá vendo? Quanto tempo vai descansar? Até dobrar de volume. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, tá um dia extremamente frio. Tá frio. Ela vai demorar 50 minutos, 1 hora. Lá em Salvador, Fortaleza, que deve estar um calorão, essa massa vai crescer em 20 minutos. Ó, mais rápido os baianinhos, né? Tá. Vão, queridos, que assistem o Norte a Norte, um beijo pros baianos. Deixa eu só lavar minha mão. Não só os baianos, né? Pessoal de Aracaju. Tô louca pra ir pra Aracaju, lá pra Sergipe, pra fazer o nosso Norte a Norte especial. Os pernambucanos, os cearenses, pessoal aí de São Luís do Maranhão, Terezina, todo mundo curtindo o Norte a Norte. Beleza. Isso. Bom, esse daqui eu posso tirar, então, né? A massa tá pronta, vai ficar ali dobrando de volume. Nós vamos fazer, creme de confeiteiro é mais comum, as pessoas sabem fazer. Então, nós vamos dar a receita do creme Califórnia e do creme de coco. Vamos começar com qual, Juliandir? Vamos começar com o... pode ser o de coco? Pode. Pode ser. Creme de coco? Isso. Então, vamos lá. O creme de coco você vai fazer com 250 ml de leite. Tá aqui. Meia lata de leite condensado. Pegar mais um. Tá aqui, ó. Meia lata de leite condensado. Toma. Duas gemas. Duas colheres de sopa de amido de milho. Olha, eu não retiro o plásticozinho antes, porque eu tenho medo, que resseque muito por causa da luz do nosso estúdio. Duas colheres de sopa de amido de milho, meio litro, meio vidro. Pequeno, de leite de coco. Isso. Tá aqui, ó. Um tantinho assim. Porque o leite de coco tem o pequeno e tem o grande, né? É meio vidro do pequeno, né? Isso. E três quartos de xícara de chá de coco em flocos ou ralado. Isso. Aqui você tem o raladinho, né? Tem o raladinho. Quem tiver de facilidade em casa ou que tiver o fresco, também pode estar usando o fresco. Tá? Mas aí o creme dura menos, né? Dura menos. Apesar que vai servir, né, Cláudia? É. Então já... Protege mais. Já protege mais. Oba! Olha! Nem rapou. Esse aqui nós vamos estar preenchendo. O donuts é ele que vai ser passado no coco. Uma colherinha, né? É. Não podemos perder. Não? Aí depois você vai engordar e você fala assim, não, se eu engordei, não tem problema? Ai, para de coragem, Dandir. Deixa aqui ficar lembrando que vai engordar. Que coisa, viu? Ah, mas... Esse é o verdadeiro amigo da onça. Não, não, não. Ah, me deu uma vontade. Eu acho que, olha, uma vez o médico falou pra mim que tudo que você come com vontade não engorda, entendeu? Não tem problema. Concordo, Rose. É verdade. Olha. Você não pode comer alguma coisa pensando, ai, vou comer isso, vou engordar, vou virar móvel louco. Agora vamos pro fogo. Vai virar gorda mesmo, né? Tem que comer sem culpa. Tem que comer com vontade, né? Com vontade. Não. Só agora você fica pensando muito, também comendo demais, né? Agora, a gente só vai levar ele pro fogo até dar ponto. Ó. Igual um sanzinho. Onde eu comi um monte, né? Comi demais até pro meu rosto. Você comeu muito? Comi. Mas você não tava fazendo queijinho? Tava, mas eu fui na casa da Rafa. Mas você foi na casa da Palmeirinha? Foi. Um beijo, Palmeirinha. Tô com saudade. Eu não falei que essa massa aqui é dela, viu? Ela que tinha me dado já fazia um tempo. Aham, hein? Seu Juliandinho. Aham. Comi. Aí levei um bolo de noz, comi. É. Mas depois fica me criticando aqui porque eu peguei uma colherinha da Rafa. Não é, que você não pode. Você tem que ficar sempre magrinha, bonita. Ah, Juliandinho. Linda, maravilhosa. Se toca, vai. Pra depois a gente dançar um samba e um axé. Que o pessoal tem ligado em casa. Se você receber algum e-mail que eles têm gostado quando a gente dança. E, né? O pessoal tá querendo que a gente dança mais. Cusado, viu? Tem um site www.claudetetroiano.com.br www.claudetetroiano.com.br E eu leio e respondo os meus e-mails. Eu não vi nenhum e-mailzinho dizendo... Brasil. É. Por favor, Brasil. Dizendo que a bela vai com você. Ligem pra cá, pelo amor de Deus. Agora eu tô encontrando... Por favor, liguem pra cá. Eu tô encontrando gente no Brasil todo, sabe? Falando por quê? É verdade. Eu danço, Claudete. Porque o que eu dou de risada é quando você dança. Pois. Aí não foi o que eu tô falando. Não sei por quê. Porque ânimo, né, filha? Alegria. Alegria. Gente, por favor, todo mundo que liga lá no escritório, liga aqui também. Fala a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Ai, que creme mole, hein? É. Você quer dar ponto até o final ou já podemos passar pro outro? Se você prefere. Meio lerdo, né? Você quer que eu mexa, hein? Ah, só se for pro outro. Vamos fazer assim, ó. Vamos passar o outro, eu vou mexendo aí. Tá, peraí, vamos trocar o tom de fogo aqui. Tá, pera só um pouquinho. Faz aí. Gente, esse é o creme de... Nossa, não tá queimando aqui? Que cheiro é esse? É porque caiu um pouquinho. Ah, tá. Tá vendo que fica me criticando aqui na dancinha? Não, não, não. O Brasil vai ligar pra cá. Tem o sem Deus, porque Deus é Pai. Eles vão ligar. Liga, gente, pelo amor de Deus. Ai, deve ser muito divertido, né? Me ver dançando mesmo, porque eu não danço nada. Eu só fico pedindo que eu dançava. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mexendo aqui? Tá. Repetindo o creme de coco primeiro, olha. 250 ml de leite, meia lata de leite condensado, duas gemas, duas colheres de sopa de amido de milho, meio vidro pequeno de leite de coco e três quartos de xícara de chá de coco em flocos ou ralado. Tá tudo aqui dentro da panelinha. Não é, Jurandir? Tá tudo aí dentro. Agora vamos para o creme Califórnia. Isso. Você vai fazer com um quarto de xícara de chá de açúcar. Aqui, eu já tô aqui queimando na panela, né? Derretendo o açúcar. Vai caramelizar. Isso. Aí, um quarto de xícara de chá de água. Vai anotando. Tudo que o Jurandir vai usar, nós estamos fazendo donuts e sonhos. Um copo e meio, tipo americano, de leite. Frio? Frio. Tá mexendo no meu fogo? Não, tô tentando abaixar o outro, porque o óleo não pode ficar muito quente, Cláudio. Senão queima um sonho no frito. Tá bom. E ele já tá na hora de fritar, ó. Um copo e meio, tipo americano, de leite. Quatro gemas. Esse creme tanto faz um ou outro, pra rechear os dois. Ou só um ou um dano. Isso. Tanto faz. Quatro colheres de sopa de amido de milho. Meia lata de doce de leite. Tá lerdo? Tá. Hoje tá. De doce de leite? Doce de leite, olha aqui, ó. Esse aqui. Ah, o doce de leite já pronto. Isso. Ou só você compra o leite condensado e cozinha na panela de pressão. Até ficar assim. Por 30 minutos. Ok. Tá? Certinho. É, meia xícara de chá de nozes trituradas. Meia xícara de chá de ameixas pretas. O que você fez na ameixa lá? Tadinho, Paulo. Você pode picar, ou se você quiser processar pra deixar ela bem... Olha, já derreteu o açúcar. Tá. Posso colocar água? Pode. Espero o açúcar derreter, coloca água. Isso. Meia colher de chá de essência de rum. E um quarto de xícara de chá de licor de cacau. Tá bom? Tudo para o creme Califórnia. Nossa, mas aqui tá merda. É, porque o sifoguinho também ele é mais baixo. Olha, Cláudio, a gente fez o quê? Nós derretemos o açúcar, colocamos a água, agora vamos deixar secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou estar dissolvendo a maizena, né, o amido de milho, desculpa. Agora já foi, né? É, agora já foi, desculpa. Perdão. Tem problema. Esse é o caso, Brasil. Será que a gente, né, assim... É, né? É. Tá bom. Aqui, ó. O creminho tá aqui, não sai disso. A sua casa com o foguinho mais forte, talvez. É que esse é o nosso mais... o foguinho mais fraco que tem, né, Cláudio? Pra que que você faz isso, hein? Pra não empelotar. Não, daí eu sei. Aqui misturou. Ah, pra dar uma água. Assim, você caramelizando esse açúcar, colocando essa água, é pra dissolver o açúcar caramelado, né? E vai dar um sabor diferente no creme. No creme? Isso. Tá? Olha, agora eu vou dissolvendo devagarzinho. Vai dando um outro sabor. Bem diferente. Olha. Você experimentou o donut de coco, né? É. Agora tem o de ameixa. Tem o de chocolate lá. Você colocou o chocolate em cima do donut? Coloquei um chocolate em cima. E a nossa massa? Nossa massa já está ali no canto. Ah, tem uma crescida lá? Tem. Agora nós vamos ensinar que eu acho que o mais difícil é o formato, não é? Sabe o que eu vou pedir, um favor? Peço. Pra alguém na cozinha fazer um pouco de farinha de trigo pra mim. Tem nas minhas coisas, por gentileza. Nós temos uma crescendo. Ela está cheia de potinho hoje, né? Hoje é o dia do reinado do potinho. Olha. Agora desliga. Ah, você desliga o fogo aqui? Desligo. Só colocou o açúcar e a água, né? Só. Antes, eu já vou colocar gemas nesse leite. Olha, Cláudia. O leite aí está morno, não? O leite está totalmente frio. O leite que eu já dissolvi. Opa, parece que está engrossinho aqui. A maizena. Ai, de novo. Ai. Oh, meu Deus, viu? 2 a 0 para refinações de milho Brasil, hein? É. É hoje. Eles não me pagam nada disso, viu? Amido de milho. Olha. Marca é marca, né? É, entra, né? Fica na cabeça. Fica. Olha. Agora, você vai colocar aqui. Essa panela é perigosíssima porque ela... É, você não vai queimar a mão aí, não? Não, mas já... Não, só me arruma o outro. Porque essa panela que a gente... Que tem o outro desse, tradicional? Deve ter mais um aí, Cláudia. Um grandão. Eu não posso parar de mexer o meu creme. Esse verde. Esse? Isso. Tá. Pronto. Olha, agora eu vou colocando aqui. Já vou colocar o doce de leite junto. O que você já colocou aí? Vai falar. Ah, o leite com as gemas. Aham. Tá? E o amido de milho. E o doce de leite. E o doce de leite. Nossa. Esse deve engordar, viu? Olha. Todas as receitas que eu trouxe do creme... É. Você... Ou cada receita dá pra você completar uma receita de massa. Entendeu? Não. É assim. A receita do sonho de coco... Ou do dâmese de coco. Essa receita do creme... Ele... Exatamente... Pra receita completa do sonho. Tá. Tá? Agora aqui vamos ligar. Então você dobra a receita e faz os dois cremes. Porque assim você tem dois sabores. Isso. Aqui tá bom? Será? Tá. Tá no ponto. Ó. Depois que esfriou... Que beleza. Chegou. Ó. Ficou bárbaro, hein? Brasil viu. É lógico que se não fosse eu aqui, filhinho... Nada acontece. Nada acontece. Afinal de contas, quem tá à frente do note a note? Você. Não, Claudete Trojana. Não. Eu vou repetir os ingredientes do creme Califórnia. Um quarto de xícara de chá de açúcar, que ele queimou o açúcar. Depois de queimado, colocou um quarto de xícara de chá de água. E aí acrescentou um copo e meio, tipo americano de leite, leite comum, temperatura ambiente. Misturou quatro gemas, quatro colheres de sopa de amido de milho e jogou lá na panelinha também. E meia lata de doce de leite, ou que você faz com o leite condensado, ou doce de leite que já tem pronto assim agora pra comprar também, né? Meia xícara de chá de nozes trituradas. As nozes não entraram ainda. Meia xícara de chá de ameixas. Pretas. Essa já era em calda, assim? Durante picadas, né? Não, eu comprei ela sexta-feira, Claudete. Você viu como que ela veio bem úmida? É, ou se não dá pra ferver um pouquinho, né? Com água e açúcar, ela fica assim, mesma seca. Meia colher de chá de essência de rum. Agora eu vou colocar, já. E um quarto de xícara de chá de licor de cacau. Aí já foram as nozes? Já. Nossa, olha, o cara tá querendo me engordar, mesmo que ele deixou de doce de leite aqui. Mas até aqui não vai entrar, não. Ó. Agora as ameixas. Aham. Ó. Maria Antônia de Goiás, pedindo beijos aqui. Olha, Claudio. Beijos pra você, Maria Antônia. Agora aqui, se eu terminar, a gente só pode engrossar, tudo bem? Agora aí é só engrossar. Só engrossar. Deixa aí que eu fico aí engrossando, então. E esse licor? Tem que mexer bem porque ele pode empelotar. É, e esse licor aí? Agora só no final. Só no final? Só no final, depois que tiver frio. Agora nós vamos abrir a massa, né? Isso. Então deixa que eu vou mexendo. Você desligou? Desliguei aqui. Põe naquela outra panelinha lá que eu vou lá devagar. É melhor, porque ele é mais devagarzinho. Uhum. Peraí. Já são cinco horas? Cinco e dez. Cinco e dez? Então ela pediu um beijo com o horário marcado. O que é mais difícil, mas é que ela trabalha, tadinha. E ela chega em casa nesse horário. É Elizabeth Ribeiro Prata, que é de Itaguaí, Rio de Janeiro também. Elizabeth, um grande beijo pra você. Obrigada pelo carinho, pela audiência aí no Rio e Itaguaí, tá bom? Ô Claudete! É, o Brasil todo vem daqui a norte a norte. O panelinho quente, né? Olha, nós temos uma massa aqui já crescida. Olha, Claudete. Agora eu vou tirá-la daqui. Nossa, como cresceu, hein? Tem que dobrar o volume, né? Isso. Ela vai dobrar de volume. Uhum. Ó. Deixa eu tirar isso daqui daqui, pô pra cá. Isso aqui ele é facinho pra empelotar por causa do calor dessa panela. Não, mas ele já engrossou aqui, viu? Já, você pode desligar já. Olha, agora abaixou a fermentação. Vamos abrir. Olha, o importante é que esteja numa espessura de dois centímetros. Uhum. Aí você vai ter o quê? Um cortador. Então vamos cortar primeiro o donut. Um cortador maior. Vem. E marca. Marcou. Um cortador menor. Vem. E faz um outro furo central. Deixa eu só mostrar aqui, Jurandir, agora, olha. Ó. Tá prontinho. O creme, tá? Liga aqui. Esse é o segundo creme. Deve ficar uma delícia, hein? Porque só tem coisa boa aqui, ó. E fica moreninho, hein? Fica uma delícia. Muito bom. Tá, Cláudio, ó. Então vamos fazer até mais um? Ó, um cortador um pouco maior. E o menor pra fazer o buraquinho. E o menor pra fazer o buraquinho. Depois, este aqui menor, pra fazer já o sonho, ó. E já vai saindo. Você já vai cortando. Aí depois dessas tiras você vai retirando. Você vai juntá-la de novo. E vai deixar esse sonho crescer novamente. Esse daqui é pro sonho, esse daqui é pro sonho. Esse daqui é pro sonho. Aí crescendo, vamos passar pra essa fase, olha. Ó, fica aqui. Aqui. Essa daqui tá aqui, tá mais, né? Aqui, ó, ele já tá bem crescidinho. Dobrou de volume, tá na hora de assar ou fritar? Fritar. Fritar? Tá na hora de fritar. São os dois fritos. São os dois fritos. Pra depois a gente poder... É... Rechear. É, rechear. Rechear e ainda tem uma cobertura também, né? E essa calda aqui, você usa que horas? Ó, já tô colocando. Essa calda, a gente banha o sonho. Ah, é? Isso. Ela tá pronta, hein? Já, já tá prontinha. Eu vou ler os ingredientes da calda, enquanto o Jurandir faz lá. Essa é a caldinha para banhar os sonhos e os donuts também. E os donuts também. Um vidro de leite de coco, meia lata de leite condensado, meia xícara de chá de leite. Um vidro de leite de coco, meia lata de leite condensado, meia xícara de chá de leite. É só misturar e eles vão ser banhados aí. Para passar nos sonhos, o Jurandir vai usar um pacote de coco seco. Nos sonhos? Isso. No sonho ou no donut? Aquele que você comeu, né, Cláudio? Uhum. Olha, nosso óleo tava quente até demais. Que ele já tava aqui esperando. Você quer um absorvente? Eu quero, eu ia pegar já. Tem que ir devagarzinho com ele. Importante, o óleo tá frio. Tanto que eu até desliguei agora, ó. Uhum. Olha que bonito que ele já vai ficando, tá vendo? Parece que ele cresce mais ainda, hein? Cresce. Quando você colocar aqui. Então, ó, cortamos, nós vamos colocar numa assadeira, como já estava aqui. Vai deixar crescer mais um pouco e aí você frita. Tome cuidado para não fazer, por exemplo, três receitas de sonhos. E aí você vai fritando, fritando. Quando você vai começar a fritar os últimos, a massa já passou do crescimento. Então, teria que ter duas ou três panelas, se você for fazer três receitas de uma vez. Ah, tá. Uma receita dá para você fritar sozinho. E não pode passar do crescimento também. Não, porque depois ele murcha. Ah, é? É. Então, olha, eu vou repetir a receita da massa, que é para fazer donuts e sonhos, porque tem muita gente ligando aqui pedindo. Se você não anotou, presta atenção. 500 gramas de farinha de trigo, dois ovos inteiros, né, Jorandir? Isso, dois ovos inteiros. Um copo e meio, tipo americano, de leite morno, morninho. Temperatura de lavar bebê. Isso. Um copo e meio, tipo americano, de leite morno. 80 gramas de margarina sem sal, ou quatro colheres de sopa, a mesma coisa, tá? Isso. De margarina sem sal. Dois tabletes de fermento fresco. Meia xícara de chá, meia xícara de chá, de fécula de batata, meia xícara de chá, de açúcar, e uma pitada de sal. O Jorandir dissolveu o fermento, dois tabletes, ou seja, 30 gramas, né, de fermento fresco, no açúcar, pra dissolver, ficar líquido o fermento. E aí misturou os demais ingredientes, sem a farinha, deu uma batidinha na batedeira, certo, Jorandir? Isso. E foi acrescentando depois, à mão mesmo, a farinha. Isso mesmo. E quem não tiver a batedeira, pode fazer todo esse processo só à mão. O importante é estar fritando os sonhos num óleo bem frio, tá? Porque senão ele fica melado. É, o meu aqui tava até muito quente, porque ele já dourou um pouquinho rápido demais no meu gosto, sabe? É que a gente, assim, se a gente deixa o óleo desligado, com muita decedência, a gente vai fritar, e ele não frita. Então a gente tem que estar equilibrando de pouquinho. E eu gosto dessa temperatura aqui. Você pode colocar mais um, só? Que a gente já vai rechear isso. Foi mais um donut, então, porque nós já temos dois sonhos. Um donut. Tá vendo? Esse eu acabei de fazer agora. Até vou colocar pra você sentir um pouco a diferença. Tá? Porque tem que deixar crescer um pouquinho, né? E haja farinha, né? Mais farinha como fala? E agora? Ó. Aqui tá o creme de nozes. Tá o creme. Tem que usar com creme frio? Então vamos rechear um já? Vamos. Tem que usar com creme frio ou não? Tem. Tem que deixar todo o creme esfriar. E agora? Eu tenho o creme pronto. Ah, você tem? Tem. Deixa eu só... E esse daqui é o de coco. Deixa eu dar mais frio. É, deixa eu só pegar aqui essa toalhinha. É. Pra gente tirar a farinha de trigo daqui. Senão as pessoas não vão entender. Tá muita confusão, né? Mas vamos... Tirar os cortadores. Certo. Deixa eu só dar uma... E nós vamos recheá-los, né? Isso. Agora dá uma olhadinha aqui na nossa mesa. O que a gente tem aqui. É... Obrigado. Com essa cobertura aqui. É glaçúcar isso? O que que é isso aqui? Esse é açúcar impalpável ou aquele açúcar impalpável com leite, que é o que fica mais durinho, claro. Tá. Tem o chocolate e tem esse daqui que é o que eu tô experimentando aqui comendo, que é o... Olha, o creminho sai aqui, olha que legal quando você corta. Creminho pra todo lado aqui, ó. Esse daqui é com coco, né? Só a calda. Esse que passa lá na calda, ô, Juliandinho? Isso. Uma delícia. Que delícia. Olha, agora eu tô com o creme de coco aqui. Eu vou colocar num saco de confeitar esse creme de coco. Tem que pôr? É melhor. Se não, você recheia com a colher, tá? Vamos deixar ele aqui. Deixa eu só pegar uma faquinha de serra. Você vai fazer qual aí? Vamos fazer o donut? Pode ser? Tá quente, ainda vou queimar um pouco a minha mão, mas tudo bem. Ele tem que estar totalmente frio. Ó, mesmo assim fritou, ó. Ah, tem que esperar esfriar. É. Olha que fofinha que ficou a massa. Ficou mesmo, hein? Tem que esperar esfriar totalmente. Hum, Claudete. Olha. Que delícia. Hum, imagine quentinho. Aquele que eu comi estava frio, estava tão bom. Olha, agora você vem aqui, trazendo esse recheio pra cá. Antes de dar o banho. É. Tá vendo? Tá bom que essa faça mais um? Faz o sonho, né? Fazer um sonho? Tá. Nossa, ele fica tão fofinho, quente. Olha. Nossa, tá saindo de fumacinho. Bem quente. Tá vendo? Tá bem fofinho mesmo. Ó, traz o creme aqui. Tá queimando um pouco a minha mão também. Não tem problema. Ó. Tá? Tá? Agora, tirando aqui, vamos colocar pra cá. Aqui nós tá a nossa calda. Hum. Tá? Ou esse recheio, né? Você não recheou nenhum. Ou esse recheio. Aí você pode escolher. Ou você recheia com esse ou com coco. Vamos fazer... Ou até o creme de confeiteiro. É, agora olha. Esse aqui. Deixa eu até pegar. Ah, você dá o banho depois do recheio? Isso. Eu vou precisar de papel pra mim. Porque é melhor, senão você não vai conseguir trabalhar. Então, com uma mão, você vai colocar. Mas se você banhar antes, Cláudio, na hora de você abrir, aí já começa a estourar a mata. Ah, tá. Tá? Espera esfriar, corta, recheia. Espera esfriar, corta. Recheio frio, sonho frio. Olha que delícia que fica isso nesse banhinho. Nossa, isso deve ficar bom. Olha, agora aqui você vai colocar. E com o auxílio de outra mão. Banho de coco, hein? Você vai estar colocando o coco. Nossa, caramba, tá dando uma vontade com isso aí. Você tem que me dar isso aí? Eu, Claudete! Eu e todo o Brasil, né? Hoje a gente deveria ter feito o nosso anote de delivery aqui. Pra mandar pras pessoas, porque... Cláudio, eu vou dar isso aqui pra você. Olha isso aqui no fogo, menino. Ai, verdade. E agora? Não tem problema, ó. A gente já vira ele. Com fogo bem fraquinho, ele não vai encharcar, não, Jordandinho? Não, não. Se você fizer com fogo muito forte... Foi o quentinho. Com licença. Se você fizer com fogo muito forte, Cláudio, ele não vai... Vamos banhar um sonho? Vamos fazer um sonho. Se você fizer... Agora, pera um pouquinho. Desculpa, Jordandinho. Tá, tudo bem. Pode falar. Com forno quente... Bom, a gente já explicou. Com fogo quente, não dá. Tem que ser com fogo baixo. Põe no papel absorvente e não vai ficar engordurado. Não, não fica. Agora... É... Você não tem... Você tem um sonho diferente lá. Qual? Não é, né? Com coco. Tem um com esse creme aqui. Não, é a cobertura... O açúcar empalpado está aqui, essa coisa que tem aqui. Ah, deixa eu passar aí. Tem. Olha, aquele branquinho ali do sonho, todo branquinho. Sabe fondant? Hã? Fondant, que você come pra banhar docinho. É mais ou menos isso. É a mesma coisa. Você faz uma cobertura, se você quiser, ao invés de passar. Então, passa nessa cauda. Isso, não passa. Não passa. Quando vai cobertura de açúcar, não. Esse aqui, Cláudio, que vai na cauda, é só o que vai o coco. Mais nada. Os outros vão sequinhos, assim, e aí você faz com uma cobertura ou... Banha de chocolate. Banha de chocolate, ou peneira um açúcar de confeiteiro, ou passa essa cobertura que é o fondant, na verdade. Ah, era isso que eu queria saber. O açúcar de confeiteiro. Recheio e joga o açuquinho com a peneira em cima pra ficar aquele sonho tradicional. Isso mesmo. Ou uma cobertura com 400 gramas de açúcar impalpável, uma colher de chá de manteiga, Sem sal, né? Durandir. Isso. Sem sal. Eu vim buscar de... Sem sal. Olha, só pra gente entender. E leite quente o suficiente para dar o ponto. E que ponto é? É um ponto cremoso. Um ponto, assim, de realmente... Escorrer. De fondant, isso. De escorrer. Olha, esse aqui é com açúcar... Empalpável. Empalpável. Essa aqui é com essa cobertura de fondant com chocolate misturado. Mais nada. Esse aqui é o com coco. Só se banha o sonho que vai passar no corpo. O resto é todo sequinho. Tá certo. Tá. Agora, e esse licor de cacau e essa essência de rum que nós vamos colocar? A gente só coloca no final do creme quando ele está totalmente frio. No creme de nós. É. Esses cremes aqui que a gente... Esse, por exemplo, esse creme que tem, eu coloquei nele depois de frio. Certo. Tá bom? E agora me fala, quanto você gasta para fazer... Deixa eu ver. O de coco, vai. O de coco. É. Você gasta, vamos colocar assim, toda a receita, inclusive com os banhos, você gasta aproximadamente 15 reais. Eu ainda estou falando que se você conseguir comprar mais barato as coisas, um bom supermercado, você consegue gastar menos. Menos. Você vai ter... E para vender? Você vai ter aproximadamente, sonho 20, você pode estar vendendo cada, até pegar aqui ó, cada sonho desse, banhado, que você tem uma qualidade melhor, você pode vender por 2 reais, com tranquilidade. Beleza. Jorandir, tem cursos lá na tua escola? Tem. Não, quarta-feira eu estou lá na Elisa dando um curso de tortas holandesas. Para fugir da aula de dança? É, na quinta, no primeiro de maio, e no sábado eu estou, tendo alegria, dando bônus. Uhum. Está muito bom, ó. Foi a música aí hoje. Muito gostoso, hein? Fica bom, né? Muito bom. E você, a nossa telefone de Jorandir, que está aí no vídeo, para poder entrar em contato com ele se ficou alguma dúvida ou para fazer os cursos. Parabéns, Jorand. Obrigada. Muito gostoso aqui. Obrigada.